Vambora rapaziada, bom dia para todos, espero que todos sejam bem, partidas, sem caçar, eu confio, eu confio, você está errado, foda é você, foda é você, foda é você, é você, você é foda, nós somos foda, somos todos foda, meu pai é foda, eu sou fodinho, ele pega as coroas e eu pego a Arnaldo, boa, granada, ninguém aqui na B por enquanto, tem que vir? Vira, virando, passaram ainda nenhum, não passaram nenhum até agora, o cara dropar esse pai para outro, nenhum não está passando, sabe que vai virar, o cara, olha aí, céu, pavô, beijo e passou, eu não vi aqui o Jog, e dois céus, três, os três estão, os três, o Jogador vivo, uts, droga, vacilei ali, hein? Inimigo devastado, mas está tudo lá embaixo, está tudo lá embaixo, está tudo no ar, está tudo no ar, está tudo no ar, o cara tem noção de jogo, o cara tem noção de jogo, perdão, spike plantado, perdão, essa é um inimigo, três abatidas, que é isso, irmão? Caralho, 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 tem serif no chão, eu dei 25 no cara, que é isso, se jogou pra caramba, jogou pra caralho, jogou pra caralho, Falou alguma coisa? Os meus ouvidos estão zunindo. Isso aqui é eco, né? Viu, Sage? Pelo amor de Deus, cara. Bora, Neão. O Neão é zico. Vai jogar mesmo, Sage? Ah, ué, Sage vai sair? Tá de palhaçada. Já que ninguém B. Vai, vai, vai! E meio. Tem carregado. Não é nada! Passando o... Tem dois, cara. Tem dois, cara. Tem alguém ali. Tem vida. Cega aí. Spike plantado. Inmigo, Lua! Último jogador vindo. Pula, se lei. Falou. Cesta um inimigo. Três já rodaram. Ai, porra, você tá reloco, que isso. Deixem 192. Deixem 192 na rua. Era eco, né? Não tira uma arma dele. Vamos lutar mais uma vez. É porque ela se curou. Foi mal, mano. Sabe, irmão? Quero que você lasque. Nossa, logo é audi no começo mesmo. Agora eles não pegam nada. Cuidado. Bombinha já foi. Tem aqui na mesa. Cuidado! Granada! Tô virando troca. Então a gente tá em parede. Tô indo. Não chega, mano. Lá vai, cara. Pode deixar botar ele. Ai, mano. Foi mal, foi mal. Na hora, escravo. Na cabeça. Atirei na hora. Tem um lurk. Tem um lurk. Arma. Peguei. Peguei, sova, Cel. Granada! Cuidado, Cel. Cuidado, Cel. Cuidado. Ah, pode ter que... Vai ser, tá. Volou. Spike plantado. Ardário! Recarregando. Aqui. Ali. Ali. Três pra mim. Já tá um minuto. Quatro. Recarregando. Na nada! Vai na defesaão. Na defesaão. Aqui. Só na afiação. Último jogador. O de pronto. Tá no céu. Eles sentaram. Agora é quatro. Mas espada. A gente vai sentar. Se você tem isso. Entendi. Aparente. Foi muito boa. É porque foi horrível, né? É, pois é. Isso que foi ruim. Ah, tá. Beleza, galera. Rapaz, tá lá na janela? Seu joia. Granada! Tem dois aí. Tá cara, não. Vai ser bem. Tô virando. Aqui. Ali. Temer, temer. Explode ele! Travou, né? Você não matará, meus aliados! Temer, tem deutou. Olha, meio. É a? Tá contigo, marinha! A arrombada gastou meu ultiado. Tudo A? Viro A? Restam 30 segundos. Spike plantado. Tem aqui no céu. Calma aí. Lá vai cá! Atrás do mundo! Lá vai cá! A Disney tá no A! Último jogador vivo. Restam mínimo. Quase, hein? Putz, quase! Me prepara! Eu sou rápida! Não, mano, Pio, recuo, cara. Se eles alinhassem ali... Não, mas vamos jogar pinha-ninho que nós conseguimos. Isso daqui não tá difícil, não. Isso tá levando até fácil. Não dá a cara aí, não, que eu vou jogar o robôzinho. Qualquer que cês falam que nós viram. Bombinho já foi. Aqui! Granada! Vai ser B. Tem dois B ali. Tem um rovô... Aí. Tendo aí, por certo. Acho que eu me untou. Coloco! Entrou B, cara? Tem claro, bomba. Aham. Desencarro. Spike plantado. Aham. É melhor fugirem. Tem. Putz, cara. Eu tô muito vacilando aqui, mano. Tô falando pra caramba. Vi ninguém subindo aí, não. Último jogador vivo. Ai, na hora. Sombras fechando. Guarda, guarda, guarda. Que isso, cara. Tô vacilando muito nessa partida, hein? Pô, eu tô... Eu tô vendo que eu tô vacilando muito na partida. Dá uma focada. Não, velho. Tu quer trocar? Quer trocar? Aí, se você vai, eu fico bem. Acho que eu posso jogar melhor. Juntos, vamos enterrá-los com os crimes deles. Bora, fazer essa estratégia. BB, tem B, tem B. Pega ele. Boa. Bora por trás, ó. Cuidado, 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 cuidado. Recuam, homem. Não, fica aí. Eu tô vindo pro A, já. Vão ter pai e B de novo. 110 na kill de hoje. 110 na kill de hoje. Tá bem aí, Cedro. Resta um inimigo. Vou me travar. Marca B. Vai tá aí, tá? Ele pode oitar. Resta um 30 segundos. Assobras. Tinei, tinei. Não, eu espero, eu só espero. O tempo é 5. Resta um 10 segundos. Vai, vai, vai. Spike plantado. Sua missão não acabou. Valeu, Cedro. 55, 55. Aí, cara. Direita, Cedro. Boa, valeu por ter reaçado. Arma aqui. Boa, boa, boa. Ute, tronca. Já brinquei com explosão. Tô amassando. De novo. Tem dois lá que tem útil agora, hein? Aqui também tem três. Putz, tranquilinho. Fazer um combo legal. Consegue se colocar aqui, homem? Eu vou jogar o carrinho. Se alguém tiver dentro das mãos, vai morrer. Não vai ver o carrinho chegando. Vou botar o carrinho. Se você quiser que vira, cês fala. Vira, vira. Vira, vira. Vira ou espera um pouco? Espera um pouco. Spike no chão, meio. Calma, fica um na B aí. Quem sabe ele volta. Não cê troca comigo. Eu só quero pegar um vandal. Vem aqui, vem aqui. Eu posso subir? Pode vir pra eu sim, mãe. Tô vindo passo, tipo, na base dele. Tô tentando fazer um... Resta um 30 segundos. Tem o carrinho. Lá vai, cara. Lá vai, cara. Resta um inimigo. Lá vai, cara. Ai, porra. Cê se casou. Esse foi o melhor deles. Arma aqui. Obrigada. Passando daqui. Maravilhoso. É isso, cara. Maravilhoso. Essa partida aqui tá sendo tão foda que eu vou até postar no YouTube. Que isso. Que qualidade, mano. Que qualidade. Alguém compra pra mim, por favor. Hora de... Bota aí o smoke aí que eu vou pegar e jogar o carrinho. Eu ouvi aqui, hein. Ouvi na área. É, tem barbeiro. Tô almoçando já. Tá, mas não, não. Não era pra vocês virar ainda, não. Eu só ouvi. Não era cara ainda, não. Aí, agora o Neon botou o bagulho pra passar. Não é nada. Tem que não, tem que não. Se quiser, é do outro mundo. Basta o caminho. Ei, voltar aí no céu. Voltar aí no céu. Alguém tem que abrir pra comer. Cago de um, tem um aqui, ó. Flash pegou eles. Resta um inimigo. Valeu, Sage. Lá vai cá. Lá vai cá. É isso. O cara é muito gemado. Os caras é muito gemado. Os caras tem muito skin. Com vantagem numérica, tudo pode atacar. O cara tem skin, mas não tem habilidade. Nós temos habilidade, irmão. Nós temos. E skin agora? E skin agora, irmão? Tem que ser skin que é da hora, hein, meu parceiro. Eu gostei. Mesma coisa, hein, homi. Smoke ali, que deu certinho de ver eles pegando a ult ali. Tem três aqui. Granada! Ai, caralho. Putz. Cara, meio queim na hora. Puta. Cuidado. De boa, de boa, de boa. Se sentasse, eu acho que você levava, hein. Putz, cara, que doideira. Não, de boa, de boa. Não, tranquilo. Calma, irmão. O cara é porque a Nua, ela abriu muito rápido. De mim, no homem. Sério mesmo, ela tava embaixo. Larga pra caramba. Ou seja, lança uma xerife aí. Tô de OP. Alguém? Compra uma xerifinha aí. Valeu. Valeu. As paredes estão indo abaixo. Vou jogar mesmo, vou jogar mesmo. Spike no chão, A. 70 do... Você não matará meus aliados. Pode ser que eles viram. Devei um. Putz, sentaram. Que droga. Aqui. Recarregando. Peguei um. Embora, cara. Último jogador vivo. Que aí? Tá perdendo de vacilo, irmão. Acabou os dois no bom. Inimigo abatido. Boa. Spike plantado. Minha ultimate não tá pronta. Não vai acertar você, não. Não vai acertar. Derrubou, derrubou. Derrubou demais. Gente, vamos tentar fazer o impossível. Será que eles pegaram a OP que tava no chão? Putz, que droga. Cara, tá geral sem dinheiro. Vocês querem fazer um eco? Um forçadão? Bora fazer um eco. Bora tentar atirar a arma deles. Pegar a arma do chão, sei lá. Tem um. Garagem. Inimigo B. Vamos ver aqui. Spike no chão. B. Tem dois garagens. Aqui. Inimigo não vem. Não é nada. Não é três. Homem. Lá vai. Aqui. Inimigo B. Calma, calma. Calma. Calma, não vira, time. Calma, dá calma. Spike tá aqui não, né? Spike plantada. Tá, tranquilo. Deve ser vocês, eu vou. Nossa, eu vou. Tá dentro? Pega eles, wingman. Ó, protege, protege. Lá em cima, céu, céu, céu. Céu, céu. Boa, isso. Caralho, eu vi a morte agora, irmão. Última rodada antes da troca. Você é louco, vi a morte, mano. Falei, o cara vai me matar. Não é possível. Valeu. Larga pra mim. Comprei alguém. Valeu. Caiu. Tem no bem. Caralho. Muito no bem? Ih, acho que eu ia entrar no bem. Não é possível. Mota em ativa. Boa. Inimigo no bem. Atraque a mão. Spike plantada. Resta um no inimigo. São três. E bora nós. Ud pronta. Granada. Eleganante. Vai lá, Jeezy. Não existe fuga. Arma aqui. Caralho, tomamos tentando. Troca de lado. Ih, é agora, hein. Sem cargo. Mexeu com geral. É agora, rapaz. Spike, Spike, Spike. Spike, Spike. Ela não escuta, porra. Ela não consegue ler o chat. Ou não, dane-se. Recarregando. Provavelmente vai ter um cara que vai abrir. Não doente mesmo. Então fica... Ali. Se quiser virar, nós vira. Bora, bora. Virar, virar, virar. Abre não, abre não. Pega esgoto e vem com a gente pro ar. Vamos caminhar. Fica daqui. Só planta. Eu acho que pode ser que tenha certo. Olha aí, por favor. Tem esgoto aqui, eu acho. Aqui no... Aí, ó. Tem aqui atrás. Putz, cara. Nem essa barra. Daqui, Jeezy. Essa é um inimigo. Tá sério, eu acho. Tá sério. Acima e avançando. Ali. Vai, vai, vai. Esse daí, Kiki. Boa. Ainda estamos respirando. Maneiro. Olha só. Crazy, pode trabalhar. Vai. Jackson, insist. Valeu. Vai lá. Todo mundo na casa. Calma, faz barulho aqui na garagem, não. Vamos ver se alguém vai atacar. Silêncio, silêncio, silêncio. Recarregando. Já foi, já ouviu. Vambora. Tava atua retação. Tem para o portal aqui, mano. Por aqui. Vai, vai, vai. Pareira, pareira, pareira. Ah, não. Aqui. Não, tá atrás da casa. De hoje. Aqui ficou. Pega eles. Recarregão. Aqui. Já são meninos. Esse é o cara do céu? Não, tô perguntando. Vou ver garagem. Mentira. Lá vai cá. Calma aqui. Lá vai cá. Vibe check. Todo mundo de boa? Ei, valeu, Neu. Foi boa aquele que tem o caminhãozinho de fogo. Foi boa, né? É louco, achou, velho. Ei, sabe o que a gente pode fazer um feicão, irmão? A Neão bota aquele caminho de fogo aqui na B e, em geral, entra A. Espera um pouquinho entrar A. Ela faz o caminho de bora. Fechou, Neu? Caralho, vai ser foda. Mas só que aí a gente espera um pouquinho pra entrar, entendeu? Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. A C.E.J. não escuta. Vem aqui, vem aqui. Aí cês pegam do meio pro esgoto. Cês pegam do meio pro esgoto. Boa, jogo errado. Tá de medo, né? Tá caro de mundo. Já rodaram o céu. Tem céu, tem céu. Viu nóis. Inmigo no ar. Viu nóis. Granada! 120, 120 na C.E.J. Spaco no chão, A. 100K. Só apontar, só apontar. Lá vai cá. Rica, rica. Lá vai cá. Aqui. Aqui. Spike no chão, A. Léu o céu. Sem carro. Cestão 30 segundos. Planta, 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 planta. Melhor plantar. Planta, planta. Fechou. 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 Planta no Hery, pô. Último jogador VIP. Puts, cara, que droga. Spike no chão, A. Tá no céu. Cestão 10 segundos. Tô com Spike. Aqui. Valeu, valeu. É louco. Tinha que ter plantado o fechado. Cara, foi ter corrido pro outro lado ali, cara. Sobrou só 78 granadas. Vamos lá. Lutem. Ali. Recarregando. Ultimate pronto. Aqui. Bem ali. Lá calma, lá calma. Bem ali. Não sei se a gente vê que pra paredar. Cobertura. Granada. Atalho. Wingman tá plantando. Aqui. Vai lá, Dizzy. Tem céu, tem céu. Bike rolando. Valeu, amigo. Tá pronto. Texto aí. Tigo, manilha. Último jogador vivo. Lá vai cá. Lá vai cá. Tem cá. Lá vai cá. Eu pingo. Puta que pariu. Meu poder não despeça ajuda e você receberá. Drogas. Tô vazando. Bora, eco. Recarregando. Bora, bora. Dá pra vencer, time. Dá pra vencer. Recarregando. Não, dá. Dá, pô, dá. Só jogar pia-ninho que Deus tá jogando. Mas é que tem bem balanceado. Que droga, cara. Pegar. Deu pra ele. Paca, manda. Sombra. Um jogador vivo. Spike no chão, A. Magistral. Que isso, cara. Agora vai. Bora, bora. Bora falar de esperar. Bora, B. Bora o quê? Esperar, ficar um tempo no chill. Bora. Fica todo mundo aqui, ó. Só esperando eles dar a cara. Na hora que eles aparecerem, nós... Levar é louco. Por favor. Reis. Reis não, é sage. Tem que vir pra aparecer. Ganada. Cuidado aqui. Cuidado. Recarregando. Preciso de cura. Oh, não. Tem quase a costa. Aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Dentro da garagem. Spike caiu. Peguei a espada. Tá bom, então vim no meio. Barreira criada. Ganada a costa. Não existe fuga. Vou virar. Perfeito. Bane. Aqui, pela nossa base. Pela nossa base. Recarregando. É mais. Recarregando. Cesta um inimigo. Cá, bora, bora. Cesta um 30 segundos. Granada. Spike, sua carga. Tem carga. Lava aonde? Lava aonde? Lava a carga. Tá a carga aí, não. Tá aqui comigo. É isso. Nós somos foda, rapaz. Nenhum dos meus treco. Bora comemorar. Três lá, pode o time. Putz. Seixi, fica mais pra trás. Vê se levanta alguém. Cuidado que agora eles estão com o outro. Eles podem dar a cara nessa garagem. Recarregando. É melhor fugirem. Melhor virar. Ele ali corre. Vai demais. Vai derrassar. Tem garagem. Vocês querem ruxar esse meio? Eu posso não colocar ele. Bora. Se foi. Obrigado. Aqui. Bombinho já foi. Passou para a esquerda. Bora virar a mão. Ganada. Eu tô virando. Cá, estão 30 segundos. Chegou o Reg. Você não matará meus aliados. Reviveu um. Restam 10 segundos. Boa. Aqui já. Já tenho equipado. Só segura que nós tá chegando. Tá dentro do bombe já. Tá dentro do bombe. 100k. Já sei. Resta um inimigo. Era só essa. Boa. É isso, irmão. Pra cautela. Vigiam. Não. Deixa ela no chão, hein. Traz ela pra cá. Qual coisa não é deixar ela no chão ali, não é pegar o Divorce. Que partida emocionante, hein, meus queridos. Que partida emocionante. Deixa eu ver. Vamos ver. Vira, vira. Bora um. Vem bem, então. Vem. Bom, tem um rapor. Vai bater a piada. Fique carregando. Aqui. A trash tá pronta. Fique carregando. Engenheira rotou. Sua votação. Vem virar, virar, virar. Barata. Jogador. Restam 30 segundos. Bike no chão. Vem. Granada. Restam um inimigo. Três pra... Restam dez. Então faz parte. Lá vai cá. Lá vai cá. O que foi isso? Droga. Tô vazando. Essa foi doida, hein. Tirando foto e ligando para a polícia. Tô vazando. Ladrão detectado na presidência. Tirando foto e ligando para a polícia. Ladrão detectado. Lá vai cá. Inimigo no B. A Dizzy tá no A. Pega eu. Com a costa aí. Vai, que carinho. Tô com a spy. Vem ali. Bora comer esse meio. Aqui. Ah. Morreu. Aqui. Abre aqui, race. Pra mim. Vai ter um. Tome aí. Inimigo B. Essa é um inimigo. Magistral. Lá vai cá. Agora vamos pegar o D. Pra acreditar. A gente não tem dinheiro, não. Ó. Vou fazer um feicão aqui na B, tá? Cê espera só um pouquinho, assim, ó. Pra dar tempo deles virarem. Fica mais recuado. Que o solo vai espotar. Obrigada. Bombinho já foi. Cuidado. Atlante a spy. Mano vai plantar a spy. Ai, ai. Não, não assiste. Cacel. Tome tudo. Tome tudo. Tt-20 do... Cacel. Vai lá. Aumenta a L. Vai, vai, vai. Granada. Casta um inimigo. Lá vai cá. Boa, boa. Rapaz, nós é muito bom, irmão. Que isso? Nós é bom demais, rapaz. Alguém tem skin de vandal? Eu tenho. Pede aí. Guardado, eu que peço. Guardado, né? Vai ter um bomba. Tô passando. Vazando daqui. O wingman tá plantando. Spike rolando. Governado. Vai ter um amigão. Mano seu. Lá vai cá. Lá vai cá. Céu. Você não matará meus alí... Resta um inimigo. Boa. Que inveja. Rapaziada, adiciona aí. Bora mais uma, se você quiser. Céu é louco. Que isso, mano. Que partida doida, cara. Gostei, gostei. Tchau, tchau.